Pois pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, hoje venho aqui com um vídeo para dar as minhas razões e o que é que enchei das barbatanas de carbono, por isso já sabem, não saiam daí para assistir este vídeo, se gostarem do vídeo não se esqueçam de subscrever o canal, partilhar com os vossos amigos, partilhar aí dos vossos grupos do WhatsApp, partilhar no Instagram, essas coisas todas como vocês sabem, só assim vou ajudar o canal a crescer, como não tem nada a crescer, vocês também sabem, e o motivo do canal ter vindo a crescer também ter vindo a melhorar o meu material, que é para nos dar o melhor possível. Neste momento adquiri a GoPro 7, por isso já sabem malta, a partir de agora vamos ter aqui vídeos com mais qualidade no canal, por isso não se esqueçam de subscrever o canal que em 2020 vamos ter aqui grandes aventuras. Bem malta, sem mais rumores vamos já aqui passar o vídeo. Bom referido a inicio do vídeo, hoje venho aqui falar o que é que enchei das barbatanas de carbono. Bem malta, eu pensava que isto era um mito, é verdade, ouvi-se muito falar que barbatanas de carbono só para os prós, essas coisas todas, que são muito caras, que se calhar até não adianta muito, mas malta, hoje venho aqui comprovar que isto é tudo um mito, é tudo mentira, as barbatanas de carbono sim senhora são muito boas, eu andei com elas no meio da corrente, isso foi muito bem, eu com as outras plásticas que as vezes via-me lixado para o silar da corrente, mas com estas meninas o silar que foi uma maravilha. O que é que foi as minhas impressões quando calcetes as barbatanas, as barbatanas acentam bem de pé, mas isto é bem com o pé, não é? Mas principalmente, não se sente tanta barbatana a nadar, não é? São muito levezinhas, com um ligeiro toque, consegui nadar muito rápido, a ir ao fundo e vir acima muito rápido, mesmo quando dei por ela fiz um mergulho e já estava a mais de 2 metros, de profundidade, eu acho que sim, acho que vale a pena o dinheiro que a gente investe um brinquedo destes, um brinquedo que não é brinquedo nenhum, não é? A pessoa até acaba por ter um quadro de medo de andar com isto de tomar, pode partir, como vocês sabem, o carbono é frágil, mas pronto, temos que andar com o máximo cuidado. Por isto também não vou aconselhar para bater nas carbono para quem anda a iniciar, não é? Só se for em segunda mão, eu também fiz isso, também optei por comprar umas para já em segunda mão para começar a habituar o carbono, porque acreditem, é uma diferença muito grande, desde carbono para as de plástico, e vocês quando trocaram também vão perceber isso. Se já trocaram já sabem, não é? Que isso é verdade, e por isso podem deixar aqui em baixo os comentários para ajudar a pessoa que está a iniciar nisto, porque quem sabe o meu canal é muito viral para os iniciados, muita gente que está a começar num mergulho, na pesca submarina, vem aqui assistir aos meus vídeos. Então acho que este vídeo é interessante, porque quem está a começar, muitas das vezes cria-se aquela expectativa de carbono é só para profissionais, quer dinheiro mal emprego, quer dinheiro mal investido, não malta, não é? Eu também não tinha essa ideia, mas mudei de ideias, pois o carbono realmente faz a diferença, em situações estamos na corrente, mesmo para não esforçar muito as nossas pernas, não é? Porque para quem trabalha como eu, chega ao final de semana, que é quando vamos para o mergulho e já estamos muito cansados das pernas de andar no trabalho, mas isto vai fazer a diferença e vai nos ajudar a que a gente ande lá no mar mais tempo e que não descansamos tanto as pernas, não esforçamos tanto as pernas. Por isto já sabem, se querem saídas correntes, se sentem cansados de comprar para ter nas plásticas, malta, comecem a juntar uns trocos para comprar uma coisa em condições de carbono. Bem malta, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Como eu referi o início do vídeo, já sabem, a partir de agora vou começar a ir ao marco uma Google Pro 7 e segundo o que eu vi, ainda não te sei, não é? Até posso fazer um vídeo disso, da review da Google Pro 7, mas segundo o que eu vi é uma câmera muito boa, o modo de focagem dela é muito bom, por isso acho que vamos ter grandes filmagens, acho que vamos ter grandes momentos e vamos aqui juntos ver que o meu canal destinado a visualizações não é número de subscritores, nada disso, malta. Isto para mim é o número. O que me importa aqui neste canal é que vocês estejam aí desse lado, se colhem ao ecrã e desfrutem do melhor momento possível. Por isso para mim, número de subscritores e visualizações ou likes é relativamente, por isso já sabem, abraço e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.